Música 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 Muito boa noite pessoal Tudo bem? Quer saber com vocês, áudio está legal Estão me vendo bem Imagem. Está aí. Tem um direitinho para você que está vendo e me respondeu. Pegar aí e voltar para mim. Áudio OK. Vídeo OK. Hein, pessoal? Vídeo, fazem comigo. Everybody home? Ah, é muito bom. Eu não sei se vocês estão me ouvindo. Eu estou me ouvindo. Eu estou me ouvindo. Eu estou me ouvindo. Olá. 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 Oi. Oi. Eu não sei se você viu o ruim, eu não sei o ruim. Foi. Boa noite, meus amores. Estão me ouvindo bem agora? Estão me ouvindo melhor? Está bom? Não? Está ruim o áudio? É isso? É. Estão me ouvindo. E é. Está estourando, não é? Está bem ruim, não é? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá Melhorou alguma coisa? Ou continua ruim? Vamos ver se eu botar mais baixo Melhora Agora melhorou bem Acho que agora ficou legal Concordam comigo? Vamos lá Então Ficou Agora vocês estão me vendo direitinho Suponho Maravilha Meus queridos E meus amados Lacanáticos E minhas adoráveis Lacazetes Sejam todos muito bem vindos A mais um Casos, causos e caos E eu vou começar logo com Um caos É o seguinte O meu entrevistado Grande Pablito Hernandes Não chegou Não consigo Contato com ele Então Se alguém Souber dele Por favor Avisa aqui Porque ele está Desaparecido Para mim Então É No presente momento A gente está Sem o nosso Querido Entrevistado Alguém sabe dele? Muito bom, né? O entrevistado Não apareceu Não consegui Contato com ele O dia inteiro Hoje Na verdade Então Se alguém souber Procura-se Pablo Hernandes Que está Devidamente Desaparecido Para a produção Do Casos Causos E caos Sensacional Bom, estou até Preocupado, né? Vamos ver se Se ele aparece Ou alguém Dá notícias Então Se alguém Receber aí Alguma notícia Dele Por favor Nos avise Que eu estou Começando a ficar Preocupado Mas Um negócio Legal Nossa Bento Cerveja Dei um Então Eu conheci Sabe que Eu conheci O Pablo A gente Foi Teve tipo Uma empatia Assim De Primeira Foi muito legal Conheci na casa Do Rodrigo Vieira Obviamente Num after, né? Não teria Não teria Como não ser Diferente, né? Olá Ah, deixa eu mandar Um beijo pra todo mundo aí Quem está aqui Vamos lá Está Mandy Olá Mandy Carol Cristiane Dona Dina Dri Let's do this music Mario Tiz Tri Tribubble Vydater 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 E We Out Fashion Que me deixa assim Gatão E bonitão Pra vocês Todas as vezes Que eu estou Aqui Então pessoal Assim Não tendo O nosso Entrevistado A pessoa Que iria contar Várias histórias Ele tem uma história ótima Ele tem uma tatuagem No braço Que ela é simplesmente Assim Fantástica Era pra pagar Uma Essa história Vamos ver se ele chega Vamos ver se Se ele dá sinal de vida Ou então se pedem resgate Pra ele E a gente já faz O Intermedia o problema Mas A produção Será que consegue A cervejinha gelada Pra mim Produção Muito obrigado Hoje tem produção Produção Abandonou o domingo Domingo Produção Tá que nem o Pablo Produção Sumiu Assim Tipo Não atendi a telefone Não mandava mensagem Não dizia oi Pra mim Produção Desapareceu Hoje voltou Ao trabalho normal Como se nada Tivesse acontecido O que Chegou aqui Tipo Tudo normal É fogo né É posso me entrevistar Então Estamos aqui Com Rodrigo Lacombe Advogado Escritório de advocacia Há quanto tempo Há quanto tempo hein Ah Primeiro muito prazer Em estar aqui Laca É Adoro o seu programa Sou um Assíduo Ah Espectador Espectador E Eu tenho História de advocacia Há Dezesseis anos E Enfim É isso Nossa Tá péssima essa minha entrevista Mas vamos lá Vamos continuar tentando Mas Rodrigo Me conta uma coisa Por que que você resolveu Virar o Laca Então Laca É Eu passei por uma depressão Muito grande Como você já sabe Você vivenciou bem Você acompanhou E A música Ela meio que me salvou Na verdade Meio não Ela me salvou mesmo Porque Eu tava com muito tempo livre É Precisava ter alguma coisa Pra pensar E Ah Me Distraí mesmo a cabeça Sabe Laca Eu precisava realmente É Pensar coisas boas Eu não tava Conseguindo E nem querendo Levantar pra trabalhar Não queria fazer nada É Tava deixando o escritório Meio de De lado Então Eu precisava ter Um hobby Uma diversão E que eu não Pensasse nos problemas E aí Na casa do Rodrigo Vieira Laca Eu É Tive contato Pela primeira vez Com Um equipamento de som E resolvi tocar E resolvi tocar Apesar De Ter Apesar De Acompanhar A música eletrônica Já há muitos e muitos anos Mas Rodrigo É Me conta aqui Conte pra nós A nossa Pra nossa audiência Hoje É O que que Mas Ok Você ter contato Uma primeira vez Com Com Equipamento Com 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 A música É O que que isso O que que isso te fez Virar O Laca O Laca É Pintar as unhas Usar anel Ficar todo produzido Descolorir o cabelo Me conta como é que foi Essa sua transformação Rodrigo Então Laca Eu Não queria mais Me olhar no espelho Na verdade Eu tava cansado Da minha Da visão De quem eu era E eu sabia Que eu tinha que mudar Então A primeira coisa Que eu pensei Foi Me olhar no espelho E não ver mais Aquele Rodrigo Que existia de antes Então Eu fiz o que Qualquer mulher faz Pinto o cabelo Corto o cabelo Como não tinha muito O que cortar Eu resolvi fazer Uma coisa Que eu sempre quis fazer Que era Descolorir o cabelo E aí que nasceu Esse Cabelo assim Descolorido E Meio revoltadinho Ah interessante Rodrigo E Mas assim Quanto tempo Que demorou Pra você realmente Se Quanto tempo demorou Pra você Realmente se conscientizar De que Você era O Laca Então Laca É Eu Eu acho que Tudo foi um processo Foram Quase dois anos É Mas eu acho que Eu me vi como artista De fato Ah E me Conscientizei De que eu era Efetivamente Não mais o Não só O Rodrigo Lacombe Advogado Ou Lacombe Para os íntimos Mas sim Ah Que eu virei o Laca Quando eu Pintei as unhas Você acredita É Eu acho que foi nessa hora Que eu Realmente Falei É Agora Eu me dou a liberdade Artística De realmente fazer Qualquer coisa Que interessante Rodrigo E Me conta E o seu escritório Você Vai continuar Ainda tem O que você pretende Fazer da sua carreira De advogado Olha Lacombe Eu Não pretendo terminar O escritório Eu acho que É Tem uma história linda São 16 anos 2004 Né Que Eu fundei O escritório Ah Eu continuo Ah A frente Dos negócios Eu acho que Essa pandemia Também Fez com que Eu tivesse que Reduzir um pouco O meu quadro De funcionários Mas Continua Ah Efetivamente Funcionando E Eu continuo Tocando É Eu consegui Ah Organizar O meu escritório De forma que eu conseguisse Remotamente Todo mundo trabalhando Remotamente Hoje né Também Com essa questão Da pandemia Mas É Eu continuo Acompanhando o escritório Continuo definindo Todas as estratégias Os únicos inconvenientes Às vezes É eu fazer uma reunião E tá de unha preta Mas Fora isso Não tem nenhum problema não Gente que legal Aqui Rodrigo Lacombe Com a gente Que Contando um pouquinho De como que ele se transformou No Laca Alguma pergunta Para O Rodrigo Ou Pra mim Já que a gente tá aqui Com tempo Já que o nosso Entrevistado Não Não apareceu E a gente não sabe nem O que que aconteceu com ele Vamos partir para perguntas Meus lindos Alguma perguntinha Para a gente fazer Para o Rodrigo Ou para o Laca O que que vocês querem saber O Rodrigo Lacombe Doutor Lacombe Né Você prefere ser chamado Como Laca Eu prefiro ser chamado De Lacombe Ah tá ótimo Bom vamos lá Chegou a primeira pergunta aqui Da Mandy Quanto tempo você é DJ? Bom essa pergunta é pra mim Eu comecei Minha primeira aula Pra aprender a tocar Foi no dia Primeiro No dia Lembrei Foi no dia 15 de agosto De 2018 Então Tem um pouquinho mais de dois anos O DJ que me inspirou Olha na verdade assim Acho que hoje quem me inspira bastante É o Gianluca Wack É um coroa ricaço E todo tatuado Com mega estilo Hoje em termos de estilo Pra me vestir De como me portar Nos shows etc Ele é uma É uma boa referência Em termos musicais Eu acho que Na verdade todos Que eu gosto Desde o EDM Até o Underground Vai do David Guetta Ao Armin Ao Tiesto Ao Sven Vat Ao Mac Tem Tem muito da cena Underground Que hoje Eu Tô até conhecendo mais Porque eu só passei a gostar De música Underground Quando eu passei A entender música E passei a tocar Obrigado Obrigado Que o primeiro sou eu Valeu Tamo junto Aqui Ó Vamos lá O que mais? Alguém conseguiu falar com Com o Pablo Gente? Ninguém? Ninguém Ele também não me atende Bom gente Vamos lá Deixa eu só dar uma atualizada aqui Hoje a entrevista Ia ser Com o Pablo Hernandes Ele era nosso Entrevistado E Só que Eu não consigo falar com ele Ele não apareceu Então eu tava agora há pouco Me entrevistando O Laca Entrevistando o Dr. Lacombe E agora a gente abriu aqui Para perguntas E se alguém souber É Do Do Pablo Por favor Nos avise Que eu tô Ficando preocupado Eu adoro a Débora De Luca É Ela é Tipo Tem um portizão Ela É bem 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 estilosa Gosto bastante Pergunta da Dina Mãe da Carina Que vem a ser A cara da We Out Fashion Que me deixa assim Bonitão Que faz todos os meus looks Vou contar outra curiosidade Enquanto vocês pensam No que vocês querem Perguntar pra mim É Eu sou uma pessoa Eu puxei bem a minha mãe Eu sou uma pessoa Bem atrasada Deixo tudo pra última hora Então assim Não tem Uma vez Uma Que eu consigo Entrar Na hora Eu Olá Déb Seja bem vinda Eu simplesmente É Eu não sei o que acontece Eu tô com tempo Tô em casa Tá tudo certo Eu consigo Calcular errado O meu tempo E fico atrasado E aí dá Aquela Meu Deus do céu Tô correndo É sempre assim Aí as ideias Que eu quero Fazer Implantar Tá tudo na minha cabeça Que eu já pensei Já Mentalizei Vou fazer Aí eu resolvo Testar Cinco minutos Antes de entrar Ao vivo Então por isso Que de vez em quando Eu atraso Porque eu resolvo Inventar uma Uma brincadeira Que eu sequer testei E eu resolvo fazer isso Faltando cinco minutos Pra entrar ao vivo É mais ou menos É mais ou menos isso Hoje por exemplo É Vocês viram o filme Né Que Fala do Da Da Meu Deus do céu Como é que é o nome do filme Me deu branco aqui agora Você não deve desistir Né Deve ir atrás dos seus sonhos Esqueci o nome do filme Mas É Porque eu precisava de tempo Que eu tava arrumando aqui Aí vocês viram isso Viram a entrada Aí eu fiquei enrolando Vai que o Pablo aparece Né Ia ser legal Situação constrangedora Deixa eu pensar É Aconteceu comigo Uma coisa muito desagradável Eu não vou dizer o nome Dos personagens Mas eu tava Era uma das minhas primeiras vezes Pra tocar E aí O O artista que tava tocando Que eu ia entrar depois dele É Deliberadamente Ficou atrasando A saída dele É E não me deixava entrar Eu ia fazer um set de uma hora Eu acabei fazendo um set de meia hora Porque É Esse artista Não saia E aí eu Só consegui fazer um set de meia hora Aconteceu também Uma outra situação É Eu fui contratado pra tocar E eu já Tava tocando Já um som Não Não tanto Comercial Era Bem alternativo E Eu avisei Pro contratante Olha Você vai querer ouvir o meu som? Sim O seu som Então eu tava tocando o meu som A pista tava Tava legal Mas Um dos donos Não tava gostando do som Que eu tava fazendo E aí Falou Você muda Ou você sai E eu Sai Algum fã Já te agarrou Prefiro não responder Essa pergunta Eu lembrei aqui da situação Em que eu fui agarrado Foi engraçado Enfim Já Já aconteceu De ser agarrado Por Uma fã Duas na verdade É Ah Eu tenho vontade De tocar no sul Eu toquei no Eu tenho vontade É tocar no Arung Ah Tenho vontade De Tocar Do Morolândia Né Seja Daqui Ou Da Bélgica Ah Eu tenho vontade De tocar em todos os grandes Festivais Eu acho que festival É um negócio muito legal Então É Sem dúvida nenhuma Já toquei no festival Aqui no Rio Aqui no Rio Aqui no Brasil Mas É Eu queria tocar num Num festival Lá fora Acho que Não é uma coisa Impossível de acontecer Não Acho bem Bem plausível Não Foi quando Debi Foi quando Quando eu Dei uma pausa Estava tocando Aí aconteceu O incidente Mas eu fui Eu estava indo no banheiro Para poder continuar tocando Lembra Lembra dessa Lembra dessa produção Não estava prestando atenção Produção O que você está fazendo Produção Caraca Não está nem prestando atenção Está vendo gente Olha só Quando você contratar alguém Para fazer sua produção Entendeu É Por favor A pessoa tem que No mínimo No mínimo Prestar atenção Eu estou aqui conversando Faço uma brincadeira Produção Produção Não entende porra nenhuma Não está prestando atenção Ah Ah Tô gastando com você Não Nada é impossível Sem dúvida nenhuma Eu Eu achei que Eu tinha um planejamento Quando eu comecei Minha carreira Eu planejei A minha carreira Não é uma coisa Que surgiu do nada E foi acontecendo Eu Eu contratei um coach Aliás Felipe Brito O cara é fantástico E aí Nós juntos A gente Eu planejei Cada passo Da minha carreira Mês a mês Cinco anos Dez anos Quinze anos E o mais legal É que O que eu tinha planejado Para acontecer A partir do terceiro Quarto e quinto ano Aconteceram no primeiro ano Quer dizer Eu já fiz uma Uma turnê Internacional Na verdade Foram duas Tocando na Sérvia Em Ibiza E em Miami Esse ano Eu toquei Num dos festivais Mais sensacionais Do mundo Que é o Burning Man Na versão online Espero Tocar Na versão Presencial Assim que for possível Que for liberado Vamos ver Então assim Nada Nada é impossível Nada é por acaso E vocês podem ter certeza Seja que tipo É tudo muito bem planejado Eu não sou Um advogado Que de repente De repente Quer tocar Resolveu Que vai tocar Porque tá afim De pegar a mulher É Muito pelo contrário O meu objetivo E o meu mantra Digamos assim O movimento Que eu quero fazer E eu tô fazendo Que é Transformar vidas Através da música Esse é o meu propósito É por isso Que eu tô aqui É por isso Que eu dedico Tanto tempo E tanta energia Pra que isso dê certo Ah, mas a Odeb A produção também A produção acaba Dormindo também Aí eu Aumento o volume Aqui do Do microfone Aí acordo Produção Bom, vamos lá A questão dos policiais Foi tipo Óbvio que os meus vizinhos Aqui não gostam de mim Deixa eu me ajeitar Não gostam muito de mim Porque ver a felicidade alheia Primeiro incomoda Mas Pulando essa questão Só um minutinho Pulando essa questão Os policiais vieram pra cá A gente tava Não era bem no auge Mas tava na Na quarentena Tipo, tava realmente Precisando Tipo, tava É As pessoas não podiam se encontrar Tava uma questão meio Meio esquisita ainda Isso deve ter sido Acho que maio Talvez junho Não lembro direito Já tem tanto tempo isso Tanta coisa que aconteceu E Bom Chegou a polícia aqui Tava eu e o Andrew Grace A gente tava tocando Fazendo uma live Porque aquele dia Aquele dia deu tudo errado Tipo, a internet da casa acabou Aí eu liguei pra Anete A Anete informou que Tava sem internet na região Você imagina Aí a gente ficou tocando Na internet do celular do Andrew Que tocava meia hora Quarenta minutos e parava Aí a gente continuou insistindo Porque a gente é brasileiro A gente é guerreiro Não desiste nunca Então Continuamos tocando Bom Aí Tocou a campainha Eu ouvi E eu fui atender Aí era a polícia Chegou o policial Com o fuzil na mão E assim Eu sou advogado Então É muito tranquilo pra mim Tipo, lidar com essas situações É A abordagem Com o policial chegando Com o fuzil Na mão Não era uma abordagem legal Tá? Tipo Era uma abordagem intimidadora E Eu falei Bom Não sei A troco de que Que ele veio Né Ou nem por que Mas Falei ok Ele falou Ah Tem Denúncia de Aglomeração É Som alto Aglomeração E uso de entorpecentes Aí eu Falei pra ele Falei assim Bom Você tá vendo som alto? Não Não tá vendo Então Vamos Vamos entrar Que eu vou te mostrar O que tá acontecendo lá dentro E nessa Eu não dei chance Pra que eles Soubessem o que ia acontecer Então Eu entrei Entrei na live E aí Apresentei A eles E mostrei Para o público O que tava acontecendo E eu achei que isso Ia ser ruim pra mim Tá? Tipo A primeira impressão Que eu tive É que isso Ia ser uma coisa É Ia ser uma coisa Ruim E Acabou que o vídeo Alguém fez um Cortou um pedaço do vídeo Fez um Fez a cena Né? Deles entrando É Aqui Viralizou Foi parar na House Mag Na Só Meme Boa E aí hoje Eu acabei sendo conhecido Tipo Muita gente me conhece Ou já ouviu falar No meu trabalho Por causa desse vídeo Então Eu agradeço demais Ao meu vizinho Que proporcionou Essa Esse momento Único E óbvio Que a polícia Já voltou Aqui algumas vezes E todas as vezes Que a polícia chega Ela verifica Que não tem barulho Não tá o som alto Não tem aglomeração E tampouco O uso de entorpecentes O cara acha Que aqui É um antro Mas enfim É Vamos deixar ele Continuar pensando O que ele quiser Minha casa Tá sempre aberta Pra qualquer pessoa Carol O doutor Lacombe Ele tem Um histórico boutique Então ele tem Um especialista Em cada área Do direito Com no mínimo Dez anos de experiência Então O que se preza lá É descomplicar O direito Pro cliente E Um atendimento De excelência Isso É algo que Tanto o doutor Lacombe Quanto o Lac Eles não abrem mão Falando em excelência Quando começou a pandemia É Eu Bom Tinha várias gigs Que eu tava marcado E tal Pra tocar E eu não tava Tipo Não tava acreditando Que Porra Sacanagem Cara Conversei com Deus Eu falei Cara Nessa hora Porra Sacanagem Vai inventar isso agora Na hora que eu tava Começando a tocar Minha carreira tava despontando Você faz Você faz isso comigo Né Bom Conversa vai Conversa vem com ele É Eu vendo Aquelas lives Dos DJs Aquelas coisas mais chatas Do mundo Porque Tá entre nós Você ficar olhando Pro DJ Ele tocando Sem ter nada no fundo Tudo fixo Ele na casa dele No banheiro Na cozinha Seja lá onde for É É É um saco Né Bom Se eu não conseguia Ficar assistindo É Ficar assistindo Um DJ Por mais de 10 minutos Nessa Cena Eu falei Eu não posso querer Que ninguém goste De me assistir Já que a única coisa Que tinha pra fazer Era live Como é que eu vou Convencer alguém Que é legal Ficar me vendo Se eu mesmo Não consigo fazer o contrário Então Foi aí que Eu me tranquei No meu quarto Foram 5 dias Sem sair do quarto Tomando banho É bom que se diga Tá Tomei banho Almocei e jantei Mas eu fiquei no meu quarto Durante 5 dias Tudo bem Naquela época Eu não podia sair de casa E tal Mas Vocês entenderam A observação Né Bom Então Eu Fiquei 5 dias Pensando E tentando Montar O cenário Da primeira Psycholive E aí Qual era a ideia É que Fosse uma experiência Audiovisual Então Não só A pessoa pudesse Ficar ouvindo A minha música Como Tivesse algum Entretenimento Na tela Para que Ela não Se cansasse Porque Eu acho Que É isso Que Que faz A diferença Uma live Estática Sem nada Sem ter um Movimento É muito chato Você não consegue Ficar Eu não consigo Ficar assistindo E aí Por isso Que surgiu A ideia Do Chroma Key E Montar O Chroma Key E fazer De uma forma Bem artesanal Diga-se Passagem Todo o cenário Que vocês estão Vendo hoje Né Quer ver Vamos mostrar Como é Que é o cenário Vou tirar O overlay Que está aqui Para vocês Verem Como é Que é o cenário De verdade Ah se eu tirar Aqui Aí eu vou ter Que configurar Tudo de novo Bom Não vou poder Fazer o que eu queria Fazer Que eu vou mostrar Para vocês Como é Que é o O cenário Aqui de verdade Porque senão Eu vou ter que configurar Toda a minha câmera De novo E aí não vai ser legal Né Nada legal Mas enfim É E aí Houve o A ideia De fazer Psycholives Ela Foi tomando o corpo Ela foi mudando Antigamente eu aparecia Pequenininho E um Telão atrás Grandão Até a gente Chegar ao Formato atual Que é Uma interação Quer dizer Já virou um palco Agora vocês estão Olhando para um DJ Dentro de um palco É Tem toda uma sensação De que vocês estão Numa Numa festa Num evento De verdade Então é isso Que eu tenho tentado Trazer para vocês É no sentido De tipo assim Fazer Sempre diferente Mudar sempre o cenário Para que não fique Uma coisa cansativa Que ele tenha Um mínimo De movimento De interação Para que não se torne Algo cansativo E que seja Uma experiência legal Eu toco Eu venho aqui para tocar São seis horas Oito horas Quatro horas No mínimo Então assim Que pudesse mudar Porque É Eu faço algo Que eu faria Para mim Né Então E eu quero ter Sempre uma excelência Você vê É Eu tenho ideia De fazer várias coisas Aqui De mudar Eu estudei até palco 4D Não sei se vocês viram Uma live do Do Oh meu Deus do céu É Teve uma live 4D Do A velhice é uma merda É É É É É Denis DJ Lembrei Do Denis Que ele fez uma live 4D Então assim Eu até fui pesquisar Para ver Como é que eu poderia Fazer uma live Naquele estilo E assim Em termos de produção Aquilo é sensacional Lembra Na verdade É É É Eu vi essa do Denis E depois fui ver a live Da Tomorrowland Tipo assim É bem aquilo Que eu queria fazer Mas aí Isso importa Investimento alto Etc E que Infelizmente Não teve Não teve como fazer Salve Rasta Então É Mas ainda Ainda tenho esse projeto De fazer Uma live É No estilo Do Tomorrowland No estilo Do Denis Que é Essa do 4D Que assim Para mim Eu supra sumo De live É Hoje Para mim É Não existe coisa melhor Em termos de entrega Né Vou ler aqui as perguntas Hein A Carol perguntou Qual o maior público Que o Laca Já atingiu Onde O meu maior público Que eu atingi É Foi numa No Upcycle Lives Quando eu transmitia Pelo Youtube Foram 4.900 pessoas Ao mesmo tempo Então hoje Sem dúvida nenhuma Foi o meu maior público E foi numa segunda-feira Assim No auge Do lockdown Então Foi bem legal Os melhores dias Inclusive De fazer Streaming Era na segunda-feira No Youtube Durante a pandemia Vamos lá Quem mais Ah Eu não posso deixar aqui De destacar Evidentemente Quem estava Quem está comigo Desde o início A Adri É uma delas A Luciana A Rafa Rafaela Esqueci o sobrenome dela Adri Depois me lembra Ela Elas Elas ficavam comigo Lá no Youtube Tipo Direto Direto Eu entrava Elas iam Me assistindo Ficavam lá comigo Tem uma galera enorme Que me acompanha Desde o início E Assim Eu preciso destacar Que eles Eles faziam companhia Para mim E eu fazia companhia Para eles Eu acho que A pandemia Essa quarentena Ela nos obrigou A Estar sozinho A olhar para dentro E tal E Óbvio Que a gente sente falta Eu senti falta De sair De estar fazendo alguma coisa E Obviamente Fazer uma live E Ter Uma Cinco mil pessoas Me assistindo É É uma companhia Muitas das vezes Eu não quero sair Eu quero continuar tocando Porque Eu estou afim De ter uma companhia Né Então E é muito legal Ver É Essa galera toda Me acompanhando Desde o início E Enfim Eu 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 sou muito grato A quem está comigo Desde o início Que apoiou o projeto Muitas vezes Até quando eu mais Duvidava Alguém vinha falar comigo E Estava mega animado E Cheio de ideias E Acabava me animando Por consequência Olha Carina Não pretendo voltar Para o Youtube Eu Inclusive O meu canal Lá Tomou outro Strike É Eu só vim Para o Twitch Por causa do Strike No Youtube E aí Acabou agora No dia 24 de outubro Acabou os 90 dias De suspensão Em seguida Um ou dois dias Depois Eu tomei outro Strike Por um vídeo Que eu tinha postado Em abril Desse ano Então assim Já não tinha Possibilidade Eu gosto Eu gosto do Twitch É uma plataforma Feita para Esse tipo De transmissão Que é o streaming Ao vivo Então eu Definitivamente Não pretendia voltar E Agora Tipo Enterrou Qualquer possibilidade De eu voltar Para lá Com uma nova Suspensão De 90 dias Então Um abraço Aqui é mais legal Aqui mais interativo E Para o canal Financeiramente Para o canal Apesar de eu não ter Aqui Eu atinjo Muito menos pessoas Do que no Youtube É mais fácil As pessoas me encontrarem No Youtube Do que Aqui na Twitch No Youtube Eu tive 1 milhão E 200 mil Pessoas Que foram Atingidas Pelo canal E 19 mil Horas Assistidas Aqui Eu tenho Números Infinitamente Menores Deixa eu ver aqui Se eu consigo dizer Aqui eu atingi 63 mil Pessoas Até hoje Então 1 milhão E 200 Contra 63 mil Mas para o canal É melhor Porque No No mesmo Na mesma quantidade De tempo Que eu estou aqui Na Twitch Fazendo transmissão Se comparado Com o mesmo tempo Que eu estava No Youtube Aqui é mais rentável Então Pensando No canal Como uma empresa A Twitch É sem dúvida Nenhuma O melhor canal Para fazer Streaming Vou responder aqui Carol Qual a maior Conquista Do Laca Olha Peraí Vou secar A boca Vamos olhar A boca Ela está seca Alguém já teve Notícias do Pablo Bom Para quem chegou Agora Não está sabendo Hoje o meu Entrevistado Era o Pablo Hernandes O Pablito Para os íntimos É o patrão E Eu não consegui Contato com ele O dia inteiro Não sei onde ele está Não sei o que aconteceu Ele não atendeu O meu telefone Mas De qualquer forma O Laca Eu estava Entrevistando agora O Rodrigo Lacombe O Dr. Lacombe Como ele gosta Sem o doutor na verdade Ele gosta de ser chamado De Lacombe Deu uma palinha De como ele se transformou No Laca E agora O Laca Está contando Um pouquinho Da história dele Então vamos lá Onde a gente estava A maior conquista Do Laca Olha Eu tenho Uma história curiosa Os meus honorários Como advogado O mais bem pago Que eu tive Foi quando Eu ganhei uma causa Para uma Para uma pessoa Que tinha Ela passou Para 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 a guarda municipal É Já estava lá Uns 5, 6 anos E depois desse tempo O curso dela De segundo grau Foi considerado Ilegal Enfim Ela teve o diploma Dela de segundo grau Cancelado pelo MEC Só que ela já estava Num cargo Um pouco mais alto Na guarda municipal E ela ia ser exonerada Por falta de documento Foi um Foi um do Está rachando aí Como é que está Está ruim O Mike De novo Melhorou? Melhorou? Melhorou agora? Ou não? Acho que é mau contato Bom Então vamos lá É O O Eu ganhei a causa Ela Não foi exonerada E Ela foi me agradecer Eu cobrei Um valor Simbólico Dividi Em Em Sei lá Trocentas vezes Continua estourando o áudio O Papai Está aqui Papai está aqui Está estourando o áudio Está bom? Está conseguindo ouvir bem? Então está Está bom? Ok Papai falou que está bom Então está bom Ela foi me agradecer Quando eu Contei Ganhei E a gente Ganhou em todas as instâncias Ela botou a roupa de gala Para me agradecer Então ela marcou uma reunião comigo Eu não sabia nem muito bem porquê Que ela queria uma reunião Mas enfim Eu fui E quando eu vi Aquela Ela estava engrandecida Ela estava engrandecida Com a roupa de gala E me agradecer Foi o melhor pagamento Que eu poderia ter como advogado É saber Que eu Tinha transformado E tinha Mantido a dignidade De uma pessoa Então eu posso dizer que Como advogado Essa foi A minha maior conquista Eu mudei jurisprudência Do STJ Eu mudei Jurisprudência No TJ do Rio Eu consegui fazer Como advogado Assim Qualquer coisa Que você possa imaginar Eu já fiz Já consegui Já ganhei Mas Como DJ Foi a mesma coisa Nunca foi o dinheiro Foi A transformação A primeira vez Que eu ouvi Alguém me dizer Você transformou A minha vida Essa noite Foi na minha turnê Na Sérvia Olha que curioso Eu nunca tinha ouvido Isso no Brasil Fui fazendo a turnê Na Sérvia E eu fui ouvir Isso pela primeira vez Então Essa minha turnê Na Sérvia Ela foi Fantástica Por várias questões Mas principalmente Porque Eu tinha ouvido Eu fui Tive que Ir para o estereotipo Ele ouvi para a Sérvia Leste europeu Para ouvir Pela primeira vez Que eu tinha Transformado uma vida Através do meu som Então Eu acho que A maior conquista Que o DJ Teve E tem sempre É quando ele ouve Que ele transformou Vidas Através da música E Graças a Deus É uma coisa que Eu ouço Com regularidade E é isso Que me faz Ter tanto empenho Ter tanta vontade Ter tanto tesão De estar aqui Para Para trazer E levar A minha música Para vocês Caral Perguntou aqui A maior conquista Do Laca É necessariamente A mais feliz Eu acho que Toda conquista Ela traz um pouco De felicidade Eu comemoro Todos os degraus Degrau por degrau Eu sei aonde eu quero chegar Eu sei Como eu devo fazer Quanto tempo Eu tenho E Perdão Caiu o negócio No meu olho Quanto tempo Eu tenho E como é Que eu vou fazer Eu acho Que a A questão Para que não haja Para que você Não se frustre Nessa caminhada O mais importante É você entender Todas as pequenas vitórias Que vão te levar Para a vitória final Então Sem dúvida nenhuma Eu Eu comemoro Toda pequena Batalha vencida Estar aqui Não dá problema Eu conseguir Sair dessa situação Caótica De ter um entrevistado Que não aparece E que eu não sei Como é que ele está Nem como está O que aconteceu com ele E eu estar aqui Conversando com vocês É Tipo É ter jogo de cintura Para fazer Então isso também É uma vitória Carina Eu acho que o momento Mais emocionante Teve um momento Um momento caótico Eu vou juntar Um caos Um caso E um caos No mesmo dia E que foi emocionante Eu fui tocar Na fal Estava Chovendo O mundo Estava caindo O mundo Água Em cima Do equipamento Estava tomando choque Quando eu estava tocando A tenda Estava voando Então eu tive que tocar Com uma mão Segurando a tenda Com a outra mão Mixar Tomando choque Isso com fone de ouvido Na cabeça E não deixando O som parar E nesse dia Eu finalizei Meu set E foi assim Uma das Cenas mais Incríveis Que eu vi Ter Umas 200 pessoas Dançando na chuva Com a minha Última música Do meu set Isso foi Sem dúvida nenhuma Esse foi um grande momento E Um momento Histórico Também pra mim Por enquanto Foi Quando eu toquei Pela primeira vez Dez e meia da manhã No after Do Réveillon E eu Abri meu set Com a música Born Sleep E O set O O O O O público Foi abaixo Foi ovacionado Ali E foi uma Uma experiência Incrível Respondi tudo Gente Tá bom o som Ainda Papai O som está bom Papai está respondendo Que está bom Mas ele não está vendo A live Ele está vendo Ao vivo Teremos after Teremos after Open party Então vamos lá Vamos fazer o meu Merchan aqui Dia 12 de dezembro Teremos Festa No after bar Em Botafogo Festa da Secret Agency No after bar Bar em Botafogo Vai ser Um momento muito legal É uma festa Da agência Muito esperada A gente está com A gente ia fazer Essa festa logo Começou A quarentena Então a gente Está conseguindo fazer Agora E eu estou esperando Todos vocês E É óbvio Que Obviamente Teremos after Porque Se não tiver after Eu não vou Um arquivo Confidencial Com sensação De receber Um arquivo Confidencial Explica melhor O que você quer dizer Com arquivo Confidencial Carina Cadê a produção Produção Ô produção Ô produção Abandonando Aqui Ô produção Minha bebida Está quente Produção Obrigado Linda Ah Carina Aqueles arquivos Aqueles depoimentos Foram Foram lindos demais Né É Saber Que Existe Essa transformação Que o meu propósito O meu movimento Ele Realmente existe Ele funciona Né Funcionar é ótimo Né Quer dizer Que vai adiante Que as pessoas Acreditam E sentem isso É Não existe Maior felicidade Do que Ter aqueles Trinta depoimentos Que foi a coisa Mais Mais linda do mundo É É Eu confesso a você Que Eu já vi Trezentas vezes E eu choro As trezentas vezes Que eu vejo Obrigado Produção O carinho Que todo mundo Tem O carinho que todo mundo Teve em mandar O depoimento Em Em gastar Cinco minutos Aí do seu dia Pra mandar O vídeo Foi lindo demais Não poderia Esperar É Não poderia Esperar Uma Homenagem Melhor Saber Que você Tá atingindo Pessoas Saber que Você tá mudando Pra melhor As pessoas Eu acho que É isso que eu pretendo Fazer É isso que Assim É O que eu queria Que vocês entendessem É o seguinte Não existe Possibilidade De que De que eu desista Disso Porque da mesma forma Que eu conversei lá Com Deus E falei com ele Falei assim Poxa vida Você Logo Logo agora Você vem com Uma quarentena E Depois eu vi Que a quarentena Pra que eu Conseguisse Visibilidade E aparecer Na cena Mais do que Eu já tinha aparecido Ela foi tão importante Então assim Não existe Possibilidade De eu desistir É uma coisa que Eu preciso Fazer É Eu vou fazer Seja pra uma pessoa Seja pra dez Seja pra um milhão Seja pra Dez milhões de pessoas Seja pra um bilhão De pessoas Eu não vou parar É uma Missão Produção é top Eu brinco Com produção Tira o sarro Aqui Das meninas Elas são Maravilhosas São maravilhosas Tanto A Rafa Quanto A Isis Ak Red Fox Estão sempre Aqui dando Todo o apoio Dona Dina Podemos né Vocês querem Querem Tem mais alguma Pergunta Vocês querem fazer Obrigado Carina Pelas tuas perguntas Obrigado Dri Aí presente Carol Pelas perguntas Também adorei Responder Tudo Uma coisa que eu posso Falar é A situação Do que tá ruim Pode piorar E se você não conseguir Vislumbrar o lado bom De toda situação ruim Você não está aprendendo Com o que A vida tá lhe ensinando É Eu posso fazer uma live Aqui sozinho Eu consigo fazer uma live Sozinho É claro Vai ser mais enrolado Vai Pode dar uns problemas Ou outros E eu demorar Pra consertar Com certeza Toda live tem problema Tem Toda Sem exceção Toda live Dá uma merda Em alguma coisa Assim É É óbvio É uma daqueles Teve um dia que eu desliguei Meu computador Deixei ele desligado Não fiz nada Eu liguei Na live seguinte Não funcionava a câmera Então assim Tudo Que tá ruim Pode piorar Quando você acha Que você chegou No fundo do poço Isso eu posso te garantir Você acha um alçapão Pra um outro poço Pra você continuar caindo E você abre um outro alçapão E você continua caindo Então Sem dúvida nenhuma É se você não conseguir entender E tirar Entender qual é O que que o universo Tá te ensinando Com aquela merda Que tá acontecendo Sem dúvida nenhuma Você tem que refletir mais Você tem que refletir mais Mas O fato das vezes Eu tá aqui E não ter produção Pra me ajudar Ou dar algumas cagadas Sozinho Quando eu tô sozinho Isso me fez Isso me fez aprender O que Eu posso fazer sozinho A gente não depende De ninguém Pra fazer Nada Então Eu acho que A gente tem que entender Que Nada é impossível E você não depende De ninguém Pra realizar Os teus sonhos Eu acho que é Mais ou menos isso Se quiserem de sete A gente vai de sete Vamos de música Hoje eu tô meio Guru, né Laca guru Motivacional Produção Produção Meu pendrive Tá lá em cima Obrigado, produção Bom A gente vai Vamos Vamos de que Rasta Não é isso Sempre da merda Né cara Toda live Produção é um anjo Né Eu amo produção Mano O pessoal Da minha produção É sensacional Só isso que eu falo Então Vocês querem No palco Do Da Casos Caos E caos Ou vocês querem Ir para O palco Da Psycolibes O que vocês querem Ir Tontos Tontos Lacanáticos, lacazetes e as minhas completamente loucas, lacaradas Esse foi mais um Casos, Causos e Caos hoje Com o Dr. Minto, ele não gosta de ser chamado assim, com Lacombe Foi o nosso entrevistado de hoje Vamos nessa, agora, Laca na Psyco Lives É assim, ó, é dois segundinhos e a gente começa Um anúncio comercial e a gente volta logo após o nosso jabá, tá bom?